E ao longo da nossa programação aqui do nosso jornal, você vai conferir a reportagem completa da participação do ministro Carlos Fávaro aí na comissão e a reação então dos parlamentares. E entidades do setor arrozeiro estão reunidos agora à tarde aqui em Brasília com os ministros Carlos Fávaro da Agricultura, também com o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, além do diretor de Política Agrícola da Conab para discutir então a necessidade da importação de arroz. O setor produtivo questiona essa operação e diz que não há risco de desabastecimento. Participam então do encontro representantes da federação das associações de arrozeiros do Rio Grande do Sul, a Federa Arroz, e também do Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA. E o repórter Sebastião Garcia está acompanhando então essa reunião e vai trazer para a gente agora as informações. Boa tarde Sebastião, está ocorrendo ainda essa reunião, mas o que você tem aí de informações para a gente atualizar? Pois é Simone, boa tarde. Bom, eu diria que hoje é um dia de pressão e de explicações em torno do arroz, da cultura do arroz. A reunião aqui no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar tem já uma hora e meia, mais ou menos. Eu estou aqui desde antes da reunião, recebi aqui na hora, a gente conversou com o pessoal da Federa Arroz, que está aqui, veio do Rio Grande do Sul. Depois que a reunião começou, a gente de imprensa não pôde mais participar. Estamos aqui fora aguardando o término para aí depois conversar com as entidades representativas do setor e também com os ministros. Estão ali os ministros Carlos Fávaro, que saiu lá da Comissão de Agricultura. Um assessor informou que ele passou no Palácio do Planalto e isso chegou para as federações como uma boa notícia, que se ele passou por lá talvez tivesse uma informação nova, a gente não sabe ainda. E aí está ali também o ministro, é claro, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Bom, a reunião, antes da reunião, eu na conversa que tive ali com as entidades, o pessoal estava bastante apreensivo, um pouco tenso, eu diria. É claro, ávido aí por informações. Essa comitiva lá do Rio Grande do Sul, tanto da Federa Arroz quanto do IRGA, do Instituto Rio Grande do Arroz, está aqui desde o início da semana. E aí passaram aqui por todo o Congresso, pela Câmara, pelo Senado, conversando com parlamentares, porque me dizia o Alexandre Velho, presidente da Federa Arroz, que a intenção era de uma agenda bem intensa nesses dias aqui. Eles voltam amanhã para o Rio Grande do Sul. Uma agenda bem intensa para pressionar pela CPI do Arroz, pelas assinaturas. Diz ele, otimista, de que faltam só 21 assinaturas. E talvez consiga. O setor está nesse empenho. Conversou com vários parlamentares, entre eles a ex-ministra Tereza Cristina também, parlamentares lá do Rio Grande do Sul. E aí é essa a intenção e também, é claro, para, nessa reunião aqui, para cancelar, para que não aconteçam mais leilões de importação do arroz. Essas são as duas principais pautas. A gente tem acompanhado, tem sabido bastante. É claro que o teor ali da reunião, o clima como ficou, a gente vai saber logo que terminar. Mas, assim, tem uma hora e meia já que está em reunião. Eu perguntei ainda pouco para um assessor que saiu dali. Quanto tempo ainda leva? Ele disse, olha, não tem previsão. Não deve acabar tão cedo. Pelo clima que ele está sentindo lá, a gente vê um entra e sai na sala de assessores. Não sai nenhum dos participantes. Eu estou no quinto andar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nesse andar aqui fica o gabinete do ministro, Paulo Teixeira, do ladinho. É uma sala lá no fundo, na outra sala do ladinho, que é a sala de reunião. Aliás, ele e também Carlos Fávaro entraram por lá. Nós não vimos eles passarem por aqui, só vimos as representações, os representantes. Edgar Preto também, da Conab, está aqui o presidente da Conab, como também o Silvio Porto, diretor de Política Agrícola, como você disse aí também, mas só reforçando. Henrique Dornelis, da Câmara Setorial do Arroz. E da Federa Arroz veio o presidente, Alexandre Velho, Roberto Fagundes, que é vice-presidente. Também Anderson Beloli, que é diretor jurídico. E do IRGA, do Instituto Rio Grande do Arroz, está ali o José Carlos Pires, que é assessor da diretoria do IRGA aqui em Brasília. Então, é isso. Eu posso te dizer que é um clima bastante tenso, assim, eles bastante preocupados e com esperança de voltarem amanhã para o Rio Grande do Sul, a comitiva volta, com pelo menos uma informação boa na bagagem, né, Simone? A gente continua por aqui acompanhando, é claro, quando eles saírem, vamos ouvi-los todos e preparar uma reportagem para o Jornal de mais logo, mais à tarde, mais à noite. Tá bom, Simone? Tá certo, Sebastião Garcia. Obrigada pelas informações aí, mais de uma hora, né? Quase duas horas de reunião entre aí a Federação, a Federa-Ros, mais o IRGA. De um lado, os ministros, né, o Paulo Teixeira também, o Carlos Favaro, Conab, todo mundo, né, buscando uma solução, porque lá, né, o Sebastião, na Comissão de Agricultura, o ministro Carlos Favaro falou, deu a entender que esse leilão aí, esse próximo leilão, novo leilão, né, iria ocorrer, mas vamos ver depois dessa reunião aí, com todo mundo participando, frente a frente, o que vai sair, não é? E cabe a nós aguardarmos aqui, né, porque lá na comissão o ministro falou que não é uma afronta a essa compra, né, pela Conab, não seria uma afronta aos produtores gaúchos, a movimentação, o Sebastião acabou de olhar ali para ver se não tinha acabado a reunião, né, mas acredito que não, tem alguém saindo ali, com só assessores, vamos ficar de olho, mas enfim, né, vamos aguardar aí o que sai dessa reunião, porque como o ministro falou, não seria uma afronta aí aos produtores gaúchos, e sim evitar esse ataque de preços. Vamos ver, será que tem alguma coisa que está saindo? Simone, você me ouve? Estou ouvindo, pode falar. É, eu acho que a reunião acabou, eu acho que a reunião acabou, eu estou aqui apreensivo. Vamos ficar por aqui então ainda? E vou tentar ver o Wellington, o nosso cinegrafista, isso, o Wellington mostra aqui as imagens do pessoal saindo da reunião, pessoal da Federa Rosa, eu vou chamar inclusive o Alexandre, por favor, eu vou chamar, você me desculpa, mas eu vou chamar daqui mesmo, Alexandre, Alexandre, por favor, por favor, Alexandre, ao vivo aqui, ah, o Wellington vem comigo, o Wellington vem comigo até aqui, vamos conversar com o Alexandre Velho, presidente da Federa Rosa, aqui ao vivo, a reunião acaba de terminar, Alexandre, estamos ao vivo no canal Agromais, eu estou ao vivo no canal Agromais, você dá uma palavrinha só, para a gente, estamos no jornal das 17 horas, tudo bem, presidente, ótimo, melhor ainda, o presidente da Conab, Edgar Preto, tudo bem, presidente, bom recebê-lo aqui conosco, estamos ao vivo no canal Agromais, no jornal Agromais 17 horas, com a Simone Garcia, que eu pergunto aqui, presidente, o que foi apresentado na reunião, qual foi o teor dela e o resultado dela, que depois vou conferir também com o Alexandre. Bom, nós atendemos aqui um pedido da Câmara Setorial do Arroz, o presidente Alexandre, junto com uma comitiva, fizeram uma reunião muito importante, uma reunião muito madura, aprofundamos os assuntos, não somente de agora, mas o histórico também da produção de arroz no nosso país, o governo acompanha sempre com muita atenção, porque o feijão e o arroz são uma base alimentar do nosso povo, temos uma relação muito estreita entre o que a gente produz e o que a gente consome, nós lançamos a proposta de importação de arroz, não pelo bel prazer do governo federal, é pela necessidade de olhar de uma forma holística, claro, à mão, amiga do governo para o produtor, mas nesse momento uma parte fraca também é o consumidor que precisa ter esse alimento de fácil acesso. Então, trocamos muitas ideias, já deixamos uma nova reunião marcada para os próximos dias, a Conab já está praticamente pronto, já refez toda a análise das normas que a Conab tem da questão do leilão, acompanhado pelos órgãos de fiscalização do governo federal, para ficar mais robusto, com mais segurança para quem irá participar e também para a sociedade, mas obviamente nós nunca fechamos as portas. O diálogo para nós é fundamental e foi uma bela reunião. Mas os leilões vão continuar? Nós estamos com as normas sendo revistas e praticamente prontas, mas recebemos esse pedido de agenda, que foi importantíssimo, o governo até aqui continua achando importante e necessário o leilão para a importação, mas a audiência que nós fizemos à escuta com o setor foi positiva, avaliamos assim e temos outras conversas aí para frente. Muito bem. Presidente, presidente da Federação, Alexandre Velho, como foi para vocês o resultado da reunião? A reunião eu penso que foi extremamente positiva, analisamos o complexo tema que é o arroz, todas as particularidades que envolvem este setor, importantíssimo aí para a segurança alimentar brasileira, colocamos algumas situações com relação ao setor produtivo e o governo nos abriu aí um diálogo muito importante para que a gente tenha nos próximos dias a possibilidade de estudar também outras alternativas, enfim, construir juntos uma solução, porque existe uma coisa em comum aqui no Ministério que é não prejudicar o produtor, também não prejudicar o consumidor, então nós só temos a agradecer e eu penso que foi uma reunião produtiva a todos. Mas tudo bem que os leilões continuem, mesmo com o argumento de que não há necessidade? Nós vamos buscar aí nos próximos dias, continuar conversando, temos uma agenda já marcada, então realmente como comentei, vamos tentar construir algo produtivo a todos. Dá para adiantar alguma coisa da próxima reunião, presidente? O diálogo nosso nunca, as portas nunca fecharam, o diálogo continua e queremos achar uma solução. O governo quer que o produtor continue protegido, mas nós queremos também que o consumidor tenha o arroz mais barato no seu prato. Vocês voltam para o Rio Grande do Sul melhor do que chegaram? Com certeza, abrimos um diálogo muito importante e esta abertura que o governo está dando ao setor produtivo é fundamental. Muito bem, muito obrigado a vocês. É isso, Simone, a gente acompanhou e ao vivo traz aqui o resultado da reunião, onde reuniu entidades importantes do setor de arroz e também autoridades importantes, como a gente viu o presidente da Conab, e eu vou tentar ainda conversar com os ministros, que é um pouco mais difícil, mas vamos tentar, pelo menos para que a reportagem a gente tenha depois a fala dos dois também, Carlos Fávaro da Agricultura e Paulo Teixeira do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. É isso, Simone, por hora. Muito obrigado, Sebastião, e se você conseguir essa entrevista aí com os ministros, aciona a gente aqui que a gente interrompe para te chamar para mostrar o lado agora dos ministros, porque pela Conab aí, por enquanto, está mantido o leilão, aspas, do presidente da Conab, é importante e necessário o leilão, fecha aspas. Bom trabalho para você, eu vou seguindo aqui, viu, Sebastião, qualquer coisa aciona a gente, viu? 17 horas, 15 minutos, hora de Brasília.